Fala galera, beleza? Já pensou em se tornar barbeira aí em 2023, 2024? Fica aí que esse vídeo é pra você. Bom, eu sou o Barbeiro Elpídio, instrutor de barbeiro, e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho a respeito desse universo aí que é a barbearia. E você já se perguntou hoje se vale a pena ainda se tornar barbeira em 2023, 2024? Posso afirmar pra você que ainda assim vale a pena. Mas talvez você tenha algumas dúvidas a respeito da barbearia, se realmente vale a pena. Como, será que o mercado não tá saturado? Será que os cursos são muito caros? Materiais, equipamentos? Será que eu vou conseguir ter acesso a esses materiais? Outro tempo? Eu trabalho o dia inteiro? Será que eu vou conseguir tempo pra conseguir estudar, pra conseguir fazer? E todas essas dúvidas aí eu já te garanto que vale sim a pena. Eu pedi quanto em média que custa um curso bom de barbeira aí pra eu começar? Entre R$1.500 e R$3.500 você consegue sim fazer um bom curso de entrada, um curso presencial, pra você já dar a introdução aí na sua carreira de barbeiro. Pede material, equipamento, é muito caro, como é que eu vou fazer? Galera, tem material bom e mais caro um pouquinho como o All Senior. Você vai desembolsar ali uma graninha a mais, R$1.000 mais ou menos, pra você adquirir uma máquina dessa. E vai ter uma durabilidade, uma qualidade excepcional, fenomenal, que é uma máquina como a All Senior. Mas também tem máquinas como o WMark, que tem um ótimo, excelente custo-benefício, que você vai conseguir começar no seu curso, vai começar já a atender seus clientes, com uma máquina como essa que você adquire ela por volta de R$230, mais ou menos. E o início é muito difícil, é muito complicado conseguir cliente, conseguir modelo. Gente, eu tenho certeza que você tem total possibilidade, tem total acesso a essas pessoas, você pode se introduzir no mercado da barbearia e eu tenho certeza que vai te dar também muitos resultados. O mercado da barbearia, que foi o que me chamou muita atenção, foi a autonomia e foi a possibilidade de poder ter o meu negócio. E hoje ainda assim é possível. Então você se pergunte, parece que num mercado já saturado, toda esquina eu vejo uma barbearia, eu vejo um barbeiro. Se tem em toda esquina uma barbearia, já te garanto que muitas das vezes é porque está faltando qualidade, está faltando competência, para poder fidelizar assim melhor os clientes. Então você que quer começar hoje na profissão, você tem total possibilidade. E na verdade você tem uma excelente oportunidade de começar na área da barbearia. E eu vou já te dar um presente aqui, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um link no Telegram, onde eu vou te ajudar nesse começo, para você não precisar gastar rios de dinheiro com materiais, com equipamentos. Vou te indicar materiais bons. Em troca, eu quero pedir para você aí, se inscreve no canal, me ajuda no crescimento desse canal, me dá dicas aí, me diz aquilo que é a sua necessidade, talvez você já é barbeiro e você quer dicas, você quer aulas. Então me ajuda aí, se inscreve nesse canal e tamo junto, galera!